Olá, amigos do meu canal no YouTube. Continuamos aqui a falar sobre conjuntos abertos. Na verdade, no vídeo anterior, nós falamos sobre ponto interior de um conjunto. Então, se você não viu o vídeo anterior, o link está na descrição desse vídeo aqui. Supondo que você já sabe o que é um ponto interior, vamos lá. O interior de um conjunto X é o conjunto de todos os pontos interiores de X. É claro que o interior de um conjunto X é subconjunto do próprio conjunto X. Por quê? Um ponto que seja interior de um conjunto, ele pertence ao conjunto. Então, vale essa inclusão. Agora, essa outra afirmação aqui é mais interessante. Se você tem um conjunto X contido no conjunto Y, então o interior de X está contido no interior do conjunto Y. E esse é interessante. Por quê? Se você pega um ponto aqui, no interior de X, significa que esse ponto pertence ao intervalo aberto contido no conjunto X. Ora, se o conjunto X está contido no conjunto Y, significa que o ponto pertence ao intervalo aberto que está contido no conjunto Y, porque o X é subconjunto de Y. Então, um ponto que seja interior de X também é interior de Y. Então, se o X está contido no Y, o interior do X está contido no interior do Y. Lembrando que X e Y são subconjuntos do conjunto dos números reais. Exemplo 1. Se o interior de um conjunto é não vazio, então esse conjunto é infinito. De fato, se o interior de um conjunto é não vazio, é porque o conjunto possui pelo menos um ponto interior. Se ele possui um ponto interior, é porque existe um intervalo aberto que contém esse ponto e está contido no conjunto. Agora, o intervalo aberto é formado por infinitos pontos. Consequentemente, o conjunto original deve ser infinito. Da mesma forma, se um conjunto for finito, então o seu interior é vazio. Porque para existir um ponto interior, tem que o conjunto ser infinito. Então, como é que pode ter um intervalo aberto num conjunto finito? Não pode. Então, se o conjunto é finito, o seu interior é vazio. Se o interior de um conjunto não for vazio, então esse conjunto não é numerável. Claro, porque se o interior não for vazio, quer dizer que tem um ponto interior. Se tem um ponto interior, tem um intervalo aberto. Agora, todo intervalo aberto é não é numerável. Todo intervalo aberto ali, tipo AB, não é numerável. Existem infinitos pontos, o infinito não é numerável. Então, se um conjunto contém um conjunto não é numerável, o próprio conjunto também não é numerável. Consequentemente, o interior do conjunto dos números racionais é vazio. Porque o conjunto dos números racionais é numerável. Então, para que não fosse vazio, o conjunto deveria ser não é numerável. Só que o conjunto dos números racionais é numerável, o interior é vazio. Outra forma de ver isso é que deve existir um intervalo contido no conjunto. Agora, todo intervalo da reta tem números racionais e números irracionais. Então, não pode ter um intervalo contido no conjunto dos números racionais. Da mesma forma, não pode ter um intervalo contido no conjunto dos números inteiros. Também não pode ter um intervalo da reta contido no conjunto dos números irracionais. Todo intervalo da reta contém números racionais e números irracionais. Portanto, o interior desses conjuntos aqui, clássicos, conjunto dos números racionais, conjunto dos números inteiros e conjunto dos números irracionais, todos eles têm interior vazio. Nenhum deles tem ponto interior. Outro exemplo é se você tomar, por exemplo, aqui um intervalo aberto. Todo ponto é ponto interior, porque um ponto dentro de um intervalo aberto está contido no intervalo aberto, que é subconjunto dele mesmo. Então, o interior dele é ele mesmo. Da mesma forma, se você pegar de menos infinito até B no intervalo aberto, se você pegar um ponto aqui dentro, você pode pegar outro ponto menor do que ele e considerar o intervalo aberto, sei lá, AB, sendo A menor do que o ponto inicial. Então, esses dois conjuntos aqui, analogamente, possuem o seu interior igual a eles mesmos. Pronto. Exemplo 3. Se você pega o intervalo fechado, o interior dele é o intervalo aberto correspondente. Porque, por exemplo, o C não é um ponto interior aqui do conjunto X, porque para ser ponto interior tem que ter um intervalo aberto que contém aquele ponto e esteja contido no conjunto. Se você pegar o ponto C, qualquer intervalo aberto contendo C vai ter pontos à esquerda de C e, portanto, fora do conjunto X. Aí você pode fazer essa mesma análise com esses outros conjuntos aqui e constatar que os seus interiores são dessa forma que você está vendo aí. definição. Um conjunto é um conjunto aberto, um conjunto A, subconjunto da reta, é um conjunto aberto se somente em si o seu interior for igual a ele mesmo. Então, a gente já viu aqui exemplos de conjuntos abertos. Os intervalos abertos são conjuntos abertos, porque seu interior é igual a ele mesmo. Não é? Beleza? Então, um conjunto é um conjunto aberto e somente em si o seu interior é igual a ele. Consequentemente, o conjunto vazio é aberto, porque o seu interior é vazio, que é igual a ele, que é vazio. Então, o conjunto vazio é um conjunto aberto. Outro exemplo, se você estava pensando aí que conjunto aberto seriam só os intervalos, não. Uma união de intervalos é claramente um conjunto aberto, porque se você pegar qualquer ponto, por exemplo, nesse conjunto aqui, que é a união desses dois intervalos, esse ponto vai estar contido em um intervalo que, por sua vez, está contido no nosso conjunto original. Então, qualquer ponto aqui dentro desse conjunto, que é a união desses dois intervalos, é um ponto interior. Então, quando é que um conjunto é um conjunto aberto? Quando o seu interior é igual a ele mesmo. Esse vídeo vai ser encerrado aqui, mas daqui a pouco a gente já continua com um teorema. Tchau!